Fala galera, estamos aqui no Balneário Carnaúbas Barra, esse aqui é meu parceiro, presidente da equipe do Sampaio de Araiós, que está disputando na Copa Norte com o time do Parnaíba, é uma associação ali, não é isso? Ezequiel. É a associação principal aí, depois do estadual, segundo colocado, vai chegar agora pro time, ano que vem, que vai disputar com o Novo Maranhense aí pra chegar com o Balsa, meu grande amigo, acho que é o Balsa Ezequiel. É o Bicho Papão, né? É o Bicho Papão, sim. Estamos aqui com todos os parceiros, esse lá. Fabrício Barra. Fabrício Barra é esse. Ezequiel, Andes, é esse. O Bicho Papão é lindo, sempre parceiro da gente. Ô cara, aí eu quero que tu fale um pouquinho desse lugar aqui, que é Rochedo, né? O lugar é bacana. Sem comparação, melhor banho. Fala também. É, o peixe é bom. Não, o peixe é qualidade. O peixe, deixa eu prover, o peixe é bom, a cerveja também tá bacana. E aí, fala aí daqui do canal Ovas Barra, convida a galera aí. Ô galera, vamos aparecer aí, vamos aqui pra um bairro gostoso, meu peixinho da hora. Aqui é o Cristino, aqui do canal Ovas Barra, ok? Convido você, parece que você não vai se arrepender, valeu? Um abraço. Com certeza não vai se arrepender não. Então é isso aí, galera. Tu quer ir pra São Luís agora, pô? Não, só amanhã. Esse é mais um vídeo aí para o nosso canal Partiu BR. Fique com as imagens aí, se divirta, conheça um pouquinho sobre aqui a região. Valeu, abraço. Eu não aceitaria o seu desprezo, suas mentiras, suas atitudes de menina. Se fosse só pelo amor que a gente faz, eu não corri atrás. O problema é que ela faz amor beijando, sorrindo e falando. Te amo, te amo, te amo. O problema é que ela faz amor beijando, sorrindo e falando. Te amo, te amo. Se ela só beijasse sem falar de amor, eu conseguia. Mas tudo junto é covardia. Tudo junto é covardia demais.